Vou invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste, ser o cabra da peste. O quê? Sou Mangueira. Ah, meu Deus, eu sou. Com forró e chachado, filho do chão rachado. Vem com a estação primeira. Galera, hoje a parceria do samba do meu moleque tá aqui, ó. Dequim da Mangueira. Titio Dequim. Cara, eu sou do carro de som da Grande Rio. E quando a gente tá disputando o samba, a gente fica meio afastado do carro de som, lógico. Pro colegio de ética. E eu, obviamente, não gostaria de cantar um samba que não fosse meu. O fato cantou. Aí esse ano eu cantei. Como é que é você ser do carro de som da Mangueira e cantar um samba que esse ano você cantou também, que não seja seu? Primeiro, tá aqui pra correr esse risco aqui com essa molecada. Já chegaram nos termos de tio. Mas é o seguinte, cara, acho que tem que ser profissional acima de tudo, né? A gente participa de um concurso e oferece uma obra pra escola avaliar. Mas se a escola optar por uma outra obra que entenda que tenha mais condições de representar na avenida, você tem que saber dividir o lado compositor, do lado intérprete, que é totalmente profissional. Não cante na dança, no pecado ou na fé, vou seguir na rasta pé, deixa o povo aplaudir. Ao som da sanfona vou descendo a ladeira com o trio da bandeira. Você com a bola, sua alma está aqui. No momento da torcida, como é que vocês fazem pra levar? Como é que vocês conseguem angariar pessoas? Angariar pessoas? Eu quero que você responda como você consegue angariar pessoas. Já vou botar essa parada num samba que eu gostei de falar. Oh, angariar! Mas se eu falar isso eu não perco. Angariar. Angariar pessoas. Então, pera a pergunta minha que eu ia falar e não me atrapalhou. Tô zoando. É o seguinte, assim, como a gente já tá há muito tempo fazendo samba na mangueira, a gente já tem muita, muita gente que gosta do nosso samba, que gosta do nosso trabalho e que vai pra mangueira independente de qualquer coisa. Menos de sua forma. No vosso caso, quem puder chegar aqui e quiser ajudar a gente tá com isso. A gente empate-se isso, faça chover alegria. Pra que cada puta seja o pão de cada dia. Joga flores ao mar pra saltar e manjar. E na lavagem do bom fim eu peço axé. Terra encantada e predestinada. Sua beleza não. Avô Brasil! Brasil! No coração eu vejo paz. Fal de arará do naranjo. Tu faz samba aí já há muito tempo. A gente tem aí nos livros de história, em todos os colégios, desde 1960, tem parceria do Lequinho disputando samba. Se é com o 16 e era Lequinho? De onde? Era Alexander. Alexander é samba com o Beto sem braço. Fez samba com o Beto sem chique. Pô, nessa época o Beto ainda tinha braço ainda. Lequinho, agora eu quero saber um samba que... Dói, 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 dói. Onde mora a poesia, mangueira, quero ouvir a marcação de primeira. Poetas imortais, artistas geniais, merço da cultura brasileira. Na hora do anúncio, quando anuncia o samba de outra parceria, tu chega a cantar o samba da parceria, eu tipo, ah, vai pra casa... Não, eu já canto na hora porque eu acho assim, se eu faço parte do carro de som, se o presidente, se a escola confia a mim esse posto, a partir do momento que o presidente anuncia, acabou. O samba que perdeu não vai mais voltar. Sim, sim. Então aquele que foi anunciado já passa a ser meu também como mangueirense. Sou a cara do povo, mangueira, eterna, paixão. A voz do samba é verde e rosa e nem cabe explicação. O samba do Nordeste é o samba que mais representa a parceria de vocês ou tem um outro que representa a parceria de vocês? Então, o Nordeste foi o samba que evidenciou, né, deu um boom na nossa parceria, na nossa forma de fazer samba e tal. Foi um samba muito importante, inclusive foi estandarte de ouro e tal, foi o melhor samba do carnaval e a mangueira foi campeã no carnaval. Mas assim, particularmente, eu tenho um samba que eu acho de uma importância cultural muito grande, que é o samba da língua portuguesa. Inclusive, por você pedir uma autorização para a gente colocar nos livros didáticos, as crianças aprenderem como a língua portuguesa chegou aqui através desse samba. Vem no pira da mangueira, vem sambar, teu idioma tem o dom de transformar, nós do palácio do samba, uma casa portuguesa, é uma casa portuguesa, com certeza. O moleque ainda é a mangueira, isso aqui é um ícone dele. Ah, beleza. Eu comecei em 92 em escola, Mirim. Depois dessa, quem gostou, quem viu, compartilha. Vem no pira da mangueira, vem sambar, meu idioma tem o dom de transformar, nós do palácio do samba, uma casa portuguesa, é uma casa portuguesa, com certeza.